Olá minhas manas e meus manos, tá tudo bem com vocês? Esperemos muito, muito, muito bem que esse vídeo vos encontre muito bem Bem manas, mais um vídeo do nosso canal, hoje temos convidadas, quem são? Olá! As minhas princesinhas, minhas bonecas Estou aqui com as minhas princesas, mais um vídeo do nosso canal, nosso canal entre nós, comigo, eu sou a Elsoberto e estou aqui com as minhas três princesas, a minha princesa um chama-se? Ariane Inês Vascoberto E a minha princesa dois chama-se? Adelina Vascoberto E a minha princesinha três chama-se Adriana Patrícia, a minha xarázinha Bem manas, como estamos na época festiva, né? Dezembro, dezembro, mês de quê? Do amor, da família, de estar juntos, unidos, mais, muito, muito mais unidos Então eu aproveitei, né? Este momento que é para gravar com as minhas filhinhas, para falarmos para vocês como é a nossa relação de mãe e filha Sim! Porque as minhas filhas estão, tão ansiosas, estavam tão ansiosas para aparecer aqui no canal, que tem a oportunidade, né Gandhi? Sim! Estás feliz por estar aqui no canal da mamãe? Sim! Ariane, tu estás feliz? Você então que criou tanto! Fala qualquer coisa para os inscritos da mamãe! Não! Eu não quero nada! Não tem nada para falar? Gandhi, não tem nada para falar nos inscritos? Fala alguma coisa! Eu só queria dizer, e também para os nossos inscritos, as pessoas que ainda não se inscreveram É verdade! Se inscrevem porque o canal é novo, nos ajudem a crescer! Muito bem! Então, preparadas para o vídeo? Sim! Ariane, bem preparada? Sim! Gandhi, bem preparada? Sim! Gandhi, bem preparada! Dá um chãozinho nas filhas, Adriana! Ei! Chãozinho, bem preparada? Sim! Então, vamos às perguntas! A primeira pergunta vai para a Ariane! Ariane, como é que você caracteriza a mamãe? Como é que a mamãe é? É boa mãe? Não é boa mãe? Uma mãe muito amável! Uma mãe que ensina muito! Uma mãe que às vezes não presta atenção, mas ela lamenta, não é que pede desculpa por não prestar atenção! Hummm! Ah tá! Vai no papá! Se não, não vai nos deixar ver o bebê! Vai no papá! Vai no papito! Olha no papito aí! Não quer ir no papito? Ela não quer ir no papito! Gandhi, a mamãe é uma mãe amiga, conversa muito contigo? Sim! A mamãe é uma mãe muito amigável, conversa muito com a nossa pessoa sobre o que é que está, sobre a tarefa, a gente ajuda mais um mundo! O que é que a mamãe fala com você? Na conversa, contamos a conversa, o que é que a mamãe fala? A mamãe fala para a nossa equipe de paz, para ajudar o próximo, para fazer para os outros ficarem ruins, para alugar a Deus! É, né? Para ter sempre empatia, né filha? Sim! Olhar sempre para o próximo com o olhar do coração, né? Sim! Colocar-se sempre no lugar, senão não vai nos deixar gravar, para olhar sempre para o próximo com o coração, né? Colocar-se sempre no lugar do? Dos outros! Dos outros! Ariane, qual é o conselho ou quais são as palavras que a mamãe mais fala assim, quando a mamãe está conversando contigo, que você grava assim no teu coração? É, para ter cuidado, porque a cozinha é perigosa. Sim, porque uma vez eu estava a cortar uma coisa e eu estava a cortar assim, a coisa estava aqui e eu estava a cortar assim, assim, estava a cortar assim, ao lado da veia. E aí a mamãe disse, filha, não corta assim, corta assim, mete assim a coisa e depois corta assim, tem que ter cuidado com a tua veia, filha! Tem razão! A mamãe, então, tu estava a dizer que a mamãe chama sempre a atenção, que é para quando sempre que tiveres a fazer alguma coisa, tens que ter muita atenção, né? Tens que fazer sempre as coisas com muito, com muita atenção, né? Sim! Muito bem! Gandhi, o que a mamãe sempre fala que você assim guarda bem no fundo do teu coração? O que a mamãe sempre fala que eu guarda bem no fundo do meu coração. A primeira coisa que a mamãe sempre nos ensina, né? Nos diz sobre ser cristã. A segunda coisa é para mim sempre estar alegre, porque eu sou uma menina muito corajosa, porque quando eu crescer, meus filhos podem ser igual a nós. Temos que saber planejar o nosso futuro. Muito bem! É mesmo isso, mamãe! Eu converso muito com elas sobre plano de vida. Eu acho que todas as mães deviam conversar muito isso sobre o plano de vida. Porque para eles crescerem já com esta mentalidade de que o meu amanhã eu tenho que preparar hoje, né? Mamãe fala muito com vocês do plano de vida. Como é que a mamãe ainda fala que tem que fazer o que é primeiro? A mamãe diz que primeiro temos que estudar. Uhum. Depois se informar. Sim. Depois vamos ao namoradinho. Vamos à faculdade. E depois... Antes é só. Mais um que, bem, é simpático, que é cristão, que tem comportamentos que podemos naturalizar no futuro. Sim. Porque a mamãe diz sempre que é cristão. Porque você pode estar a orar. Depois eles chegaram e eu acordei e disse assim. Deixa eu ver e fazer o almoço. Assim. Como se você não fez nada. E é. Pode também não ser cristão, né mamãe? Sim. Ou pode ter bom comportamento. Sim mesmo. Não ser cristão. Quer dizer, a mamãe costuma dizer que ser cristão não é falar na boca. Olha, eu sou cristão, né? Sim. E te amar. E também amar não é dizer também na boca. Olha, eu te amo, né? Sim. Mas é falar em que? Em atitudes e ações, né? Sim. Não é isso que a mamãe tem dito. Sim. É. Ariane. É. Se tivesse que fazer um, 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 como é que eu posso dizer? Uma mudança na mamãe. Qual é a coisa que você gostava que a mamãe mudasse? Tipo, na mamãe, eu gostava que a mamãe fosse assim. Eu gostava que a mamãe mudasse. Coisa. Meio vezes que a mamãe tá me cheio do telefone. Hum, hum. E eu acho que isso é da família. Realmente, tava cheio no telefone e ela não tá nos ouvindo nada. Totalmente cheio no telefone. Sim. E eu digo, mamãe, o jantar vai ser o que ela diz? O papá também faz isso quando está a ver os filhos dela. E a Ariane, o que ela fala quando está a ver boneco? Quando a pessoa fala alguma coisa, o que ela faz? Mamãe, eu como sua irmã dela é que fica o martelo. Quando ela está a ver boneco, eu lhe digo, a Ariane, vai fazer a papá. Ela não é como... A Ariane! Mamãe, ela não é como a mamãe que diz, hum hum. Eu digo, a Ariane, coiso, vai para só se ver boneco um instante. E vai só preparar aí a fuba para eu fazer já papá, porque a gente parece que não é minha mãe. A Ariane diz, depois, coiso, passaram mais do que duas horas ou uma hora, porque os bonecos demoram muito para acabar. E, ah, porque ela gosta mesmo de ver Jéssica. Que termina um, vê outro, termina um, vê outro. Sim, Jéssica é assim, ah, quando termina um, vê outro, depois é que acaba. Pode ser que aí já eram vinte e dois, ok. E aí, vinte e dois e vinte e uma. A minha mãe não gosta que nós cozinhamos, porque pode acontecer qualquer coisa. Depois, eles estão a dormir e a beber. E, na verdade, a mamãe fica muito atenta com você. Só tanto a Ariane, você ainda não cozinha, mas a Ariane já está aprendendo a cozinhar. A Ariane já faz pá, pá, né filha? Já faz coisa, mas ela não mexe no fogão se eu não tiver ali a vigiar. Eu tenho que estar sempre lá falando, ah, é isso, ah, é isso. E também, eu não posso mexer sem pedir na mamãe. Até a mamãe não me fala, filha, quando eu cozinhar, tem que pedir. Mas eu fico com essa preocupação, porque uma vez eu vi na tela de jornal e o que aconteceu em uma pessoa. Foi perigoso, e é muito perigoso, né filha? Sim, a botija dele já explodiu. A minha mente ficou atenta sempre quando eu quero fazer alguma coisa. A minha mãe até não me diz, filha, quando eu estou a fazer algo, deixa eu me dizer. Mas eu estou sempre com essa preocupação. Mamãe, posso fazer pipoca? Mamãe, posso fazer pipoca? Mamãe, posso fazer alguma coisa? Isso tudo. Muito bem. E deixa a Salma justificar. A Ariane disse, a mamãe está sempre. Primeiro, eu quero dizer que eu antes dizia que eu não nasci para ter telefone. Tanto mais que eu não pegava no telefone. Estou aqui no quarto, o telefone está na sala. Estou na sala, o telefone está no quarto. Se as minhas irmãs, até as minhas sobrinhas tiverem a ver, vão dizer. Antes eu dizia, eu não gostava de telefone. Eu, às vezes, saia, esquecia o telefone. E a Pascola, o telefone eu esquecia em casa. Mas agora que eu tenho o canal, eu tenho que parar a ver se entrou mais de alguém na família, se alguém comentou, se alguém... alguma coisa, visualizações. Então, eu estou sempre a mexer no telefone. E elas falam, mamãe, mamãe está muito no telefone. Mamãe fala conosco. Mamãe fica conosco. A Ariane até nem tanto. Mas aqui a mana está sempre, mamãe, mamãe vou mexer no telefone agora. Mas a mamãe promete justificar. Mas a mamãe justifica é o fato. Aqui a mamãe não ouve, eu falo sempre. Deixa eu só justificar. Bem, eu falo sempre, porque parece que eu estou... Mesmo hoje eu já estava a ver, que... Ontem também eu já estava a ver. Que... Eu estou habituada a me ver com a minha mãe, a parar de mexer no telefone, a fazer merminada, fazer o almoço, mas agora não, ela acorda às 20 horas, às vezes, às 20 horas, tá mexendo no pônei, às 20 horas, né? Eu digo, mamãe, foi só uma pônei com uma pônei, mas quando você diz, sim, qual a mamãe diz? A mamãe diz, sempre, a mamãe, quando são 20 horas, a mamãe diz, tá bom, mas vamos ainda ver telejornal, espelhar, mas a mamãe diz assim, depois do telejornal acabar, mexe no pônei, depois eu digo, mamãe, mas a mamãe é muito viciada, tá bom, então a mamãe promete, a mamãe já não disse ontem que vamos fazer agora, um dia a mamãe mexe no pônei, outro dia não mexe no pônei, né? Sim, porque a mamãe não pode ficar muito distante dos inscritos do seu canal, é novo, mas tem que estar sempre a interagir, porque senão o canal não vai crescer, você quer que o canal da mamãe não cresça, não, não, cresce que o canal cresce, né? Então, vai ter um bocadinho de paciência, né filha? Sim. Agora, depois já não vai mexer muito no pôde, vai ficar mais com vocês, é? Sim, eu tô da conta. Agora, vamos para a parte das perguntas com a filha. As filhas, vamos fazer perguntas a mamãe. Oh, a filha tem perguntas também das filhas. Tem. Ah, era uma surpresa de tudo. Ah, você tem combinado com a Ariane? Eu não tinha combinado com a Ariane. Não se lembre-se quando eu tinha te dito sobre eu querer te fazer perguntas. Ariane somos como gêmeas, sabe? Se pensarmos a mesma coisa, vai se admitir na outra outra. Eu não sabia uma pergunta. Eu não sabia uma pergunta. Ariane vai fazer duas perguntas. Vamos a mamãe a festa. E eu vou fazer duas perguntas para ser quatro. Porque aqui em casa éramos quatro. Cinco e até quatro anos para a outra fazer uma perguntinha. Tá bom. Então vamos. Vamos às perguntas. Vamos às perguntas. Uh! Primeira pergunta. Só a mamãe, Selena. Vem para aqui para ficar mais perto de tudo. Criança, se tivesse a tua filha de sonho, como é que ela seria? Eu já tenho minhas filhas de sonho. Mas mamãe, eu tenho que dizer como é que nós somos assim. Ah, como é que vocês são? Vocês são minhas princesas amadas, vocês são a luz do meu dia. Vocês são minhas bonecas, são minhas filhas perfeitas, minhas bênçãos divinas. E vocês são tudo para mamãe. Mas calma aí, ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitas. Vocês são perfeitas para mim. Oh, isso é tudo para mim. Mas mamãe, tu podes dizer assim? Queres que nós alguma coisa mudamos? Por isso é que eu vou te fazer já uma pergunta. Pensei que era eu, duas. Sim, era eu, depois tu, depois eu. Sim. Depois tu. Sim, porque nós somos como nos transmitimos. Então vamos, vamos, amor, no tempo, no tempo. Até 15 minutos tem que terminar. Fala, fala, fala. Ok. Eu queria te perguntar, mamãe. Se quisesses que eu e a Yane gostassem muito de alguma coisa, o que é que querias? Hoje ou no futuro? No futuro? Sim. Hoje e no futuro. Hoje eu quero que vocês continuem a andar neste caminho que vocês estão, que é o caminho de luz. E no futuro, mamãe, eu quero que vocês sejam meninas, 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 meninas felizes e meninas com amor. Meninas que transmitem amor aonde e com quem estiverem. Ariane, vamos, vamos lá. Quase 15 minutos. Anda, rápido. Mamãe, o que é que te chatea mais nas suas filhas, quando elas arrumam um quarto? É verdade. Porque elas fazem bolsos e a cozinha fica cheia de farinha. Então, quando nós fizemos aquela luta de farinha. Quando desarrumam o quarto? Porque essas meninas são desarrumadoras. Minha irmã, até roupa tem que chegar no chão. São desarrumadoras, né? Mas a mamãe faz desarrumadoras. A mamãe grita, Ariane, esse quarto grande. Mas depois da mamãe, só fala. Mas tem vezes que a mamãe passa a porta do quarto, tu tá aberta. Faça. Meu Deus. Só fala. Meu Deus. Esse quarto. Meu Deus. Até tem vezes que ela reconhece. Porque já não aguento mais. Gany, vamos. A última pergunta. Mamãe, te gostarias que eu possa ser uma boa pessoa, né? Uma coisa. Agora, o que é que gostarias que eu mudasse? Ou que eu melhorasse? Ou que eu melhorasse? Melhorasse? A mamãe só quer que você... Você é perfeita, filha. Você é perfeita para mim. Você é a minha filha de Deus. És perfeita. Mas a mamãe só quer que você seja mais atenta. E a mamãe quer que você sempre olhe os passos da mamãe. A mamãe quer que você olhe. E a mamãe quer que você aprende o que a mamãe te diz, é? Sim. Então, ficamos por aqui. Porque só vê que esse vídeo está ficando longo. 16 minutos. Ficamos por aqui, minhas irmãs. Espero que gostem do vídeo, né? Se gostar do vídeo, faz o que, Ariane? Meta o seu like. Faz o que, Gany? Comente. Se inscreva. Se vocês não gostaram do vídeo, não gostaram como eu ler, como eu ri, como eu e a minha irmã falamos. Então, escreve nos comentários. Para a gente melhorar, né? Sim. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva no vídeo. E compartilhe com a sua família ou com seus amigos. Para que mais pessoas possam ver o canal, conhecer o canal. Para que a família do Universo do Amor faça o que? Cresça! Tchau! Beijo, beijo e até a próxima!